Então vamos lá mais um Não sei onde estou Tarei com esse amor Com medo de saudade As luzes se apagaram O sol já nos mudou O sol foi mal E esse homem que chora Não sei onde estou Você sai de mim Te imagino que eu te amo O sol O sol tem o olhar O rosto tem a despertar Estás me deixando de novo Será que está pensando em mim Seguindo o vencílico Será que chora para comigo Seguindo o vencílico O vencílico O vencílico Será que está pensando em mim Seguindo o vencílico Será que chora para comigo O vencílico O vencílico O vencílico O vencílico Estou sozinho aqui, Perdero na cidade, Não sei de onde eu sou, Parei-me desse amor, Tomei-me de saudade, As luzes se emparraram, O sol já nos recorreu, Eu sou o meu amor, E isso sempre me choro, É bem assim que estou, Você que está em mim, Eu te deixo em cada um, Só a do teu olhar, A luz no despertar, Estás bem em seu amor, O que será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está para dormir? Ouvir o meu grito de amor Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que está para dormir? Ouvir o meu grito de amor Estou sozinho aqui Ouvir o meu grito de amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL